Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 5 do livro de números e os versos 2 e 3 nos ensinam que nossa vida tem que ser livre do pecado. Peça a Deus perdão e purificação. Troque a contaminação pela presença de Deus. Uma sempre exclui a outra. Os contaminados naquele tempo deveriam ficar fora do acampamento em regime de quarentena. Verso 6, quando ofendemos ou prejudicamos uma pessoa, ofendemos o Criador dela. Pense nisso sempre. É impossível pecar contra um ser humano sem pecar contra Deus. Verso 7, além do pedido de perdão, era necessário fazer restituição quando possível. Se puder reparar o mal feito a alguém, faça-o o quanto antes. Doze, esse processo beneficiava as mulheres inocentes, dando-lhes o direito a um julgamento de suprema corte feito por Deus. A água amarga, como vemos no verso 16, com pó tirado da poeira do chão do santuário, era colocada num jarro barato de barro. O pecado rebaixa o ser humano. Versos 27 e 28, certos tipos de punição só eram possíveis porque naquela época os israelitas viviam numa teocracia real. Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções. Portanto, só ele podia julgar realmente as pessoas e aquilo que elas haviam feito. O verso 24 nos mostra que o pecado sempre traz amargura. A mulher culpada era punida com a esterilidade. Adúlteros só eram apedrejados se pegos em flagrante. Deus valoriza o matrimônio e a fidelidade. Esse capítulo nos mostra que não existem águas amargas no casamento em que os cônjuges bebem diariamente da água da vida. Deus espera que nos casamentos haja realmente fidelidade, haja amor, haja doçura. E para isso precisamos viver realmente os princípios da palavra de Deus, tanto o marido quanto a mulher. Esse capítulo 5 mostra um costume bastante estranho para nós, mas se analisarmos sob a ótica da cultura em que eles estavam vivendo, havia realmente muita justiça por parte de Deus e como já vimos, proteção da mulher, que naquela época infelizmente era pouco valorizada pelas culturas em redor e geralmente era a vítima inocente ou a vítima mais frágil, mais fraca em uma relação. Que Deus proteja nossos casamentos, que Deus proteja nossa vida e nos ajude realmente a viver uma vida de santidade, uma vida de pureza em nossos relacionamentos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus criador do matrimônio e o Deus que quer ver famílias, lares, relacionamentos felizes.